Que emoção encontrar com você, meu querido e minha querida, no Evangelho do dia de terça-feira. Hoje, Jesus faz um desafio a todos nós, ser como Deus. Isso é possível? O Evangelho vai trazer a resposta para nós. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, Tu sabes que nós somos fracos, nós somos humanos e nós necessitamos do Espírito Santo para que a Tua Palavra se torne para nós alimento, remédio e força. Dá-nos este poder do alto e a posse da Palavra que vamos agora meditar. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Capítulo 5, versículos de 40 e 3 a 48. Diz Jesus na continuação do Sermão da Montanha. Tentes ouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e poderás odiar teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos injuriam. Vos perseguem, vos maltratam. Deste modo, sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois Ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem isso também os pagãos? Portanto, sede perfeitos, assim como vosso Pai celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A mensagem central do evangelho de hoje é desconcertante, impactante. E, ao mesmo tempo, algo que nós julgamos difícil de ser praticado. Amar os inimigos. Os mestres da Bíblia do tempo de Jesus haviam dado uma interpretação à lei de Deus que não se encontra em nenhuma parte do Antigo Testamento. Eles diziam, odeie os inimigos. Eles ensinavam que amar ao próximo era apenas amar as pessoas que nos amam. Familiares, amigos, aqueles que são do nosso povo, aqueles que são gentis conosco. Porém, nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio abolir nada, mas dar o verdadeiro Espírito da lei de Deus, Ele corrige este erro, mostrando o que realmente Deus quis ao dar a sua lei para o seu povo. Jesus disse, eu, porém, vos digo. Ele fala com autoridade. Ele é Deus. Ele é filho de Deus. E, portanto, Ele pode ensinar como praticar a lei dada por Deus. E Ele, então, completa. Amai vossos inimigos. Orai por aqueles que vos maltratam. Injuriam, perseguem, fazem o mal. E aí, nós poderíamos perguntar, como fazer isso? Jesus dá duas razões para a gente amar e orar pelos inimigos. A primeira razão está aqui, nós acabamos de ouvir em Mateus, no capítulo 5, versículo 45. Sereis os filhos de vosso pai do céu, pois ele faz nascer o sol, tanto sobre os maus, como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Repare, Deus demonstra amor por todos. O motivo é que todos foram criados à sua imagem e semelhança. Ele quer que todos se salvem. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Por isso, por exemplo, ele enviou o seu filho Jesus Cristo, para que aqueles que creem possam ter vida, possam ter salvação. A segunda razão para amar os inimigos está em uma pergunta muito simples. Aí, em Mateus, no capítulo 5, versículo 46. Se amais somente os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem assim os próprios publicanos, os pagãos também? Os judeus saudavam somente os próprios judeus. E com isso revelavam não ter uma experiência profunda de Deus. Se eu me dou somente com quem é da minha família, amizade, religião, time, posição, política, etc., eu não sou diferente de quem é do mundo. As pessoas vão dizer, por que eu vou ser cristão se eles são iguais a mim, se eles fazem as mesmas coisas que eu faço? Amar não é concordar ou fechar os olhos para os erros. Mas não desejar e não fazer o mal. Também não é ser indiferente. Ah, eu não vou me comprometer. Mas é tentar conquistar pelo respeito, pelo exemplo de vida, pela palavra. Deus nos criou para que nós sejamos instrumentos de harmonia, de paz. E para levar todos também a ele, para que nós que encontramos a Deus, possamos dar também este encontro para todas as pessoas. E aí nós temos que entender que desde o início da criação, o pecado, levou irmão a matar irmão, Caim e Abel. Introduziu a depravação, o tempo de Noé. Dividiu a humanidade, a torre de Babel. Daí então Jesus nos desafiar dizendo, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. É por isso que todos os dias nós temos que buscar este alimento da palavra. Nós temos que pedir que o Espírito Santo nos conduza. Temos que nos alimentar da Eucaristia. Temos que vigiar sobre os nossos atos. Estabelecer com o sacramento da reconciliação um caminho também de conversão. Para que nós possamos, a cada dia, no meio de um mundo que está nas trevas, no meio de um mundo que acha normal a mentira e tantas outras realidades negativas, nós temos que ser capazes de dizer, podemos ser diferentes e somente seremos diferentes se nós nos deixarmos transbordar no amor de Deus. Deus maravilhoso, derrama a Tua benção sobre todos nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O que esta palavra falou hoje ao seu coração? O que é que mais chamou a sua atenção? Deixe um comentário e compartilhe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.